O PASSEIO GUIADO É POR AQUI! Vejo que conseguiu encontrar seu caminho de volta para a quarta. Ouvi dizer que houve uma comoção sinistra por aqui, envolvendo algum lanterna amarelo sinistro, cujo nome eu me esqueci completamente. Sei será quem ele for. Ele definitivamente foi sinistro. Quase esqueci. Eu ia mostrar o planeta para você. Vamos lá. É melhor tampar o nariz perto daquela maquinária. Eu não sei o que eles estão fazendo, mas com certeza não é para o porri. Segurem suas penas. Sabe, hein? Problema. Ainda bem que você veio. Esta situação é um mundo muito desagradável. O que é isso? Não tem visto isso mesmo. Poderia ser o Turinga, o Kunguang, o Charac, ou até mesmo a Mulher Gato. O Kunguang! E aí? Quais são os planos? Estamos na temporada de Caça aos Padres! Pelo amor de sinestro, de onde saiu todo esse calor e essa poluição? Guard vai ganhar uma pontuação terrível por atmosfera no meu blog. Vou procurar um lugar para me refrescar antes que eu vire um pato assado. E... ecossistema! Eu adoro isso! Adoro o ecossistema daqui! Quero dizer, ah-ha! Já era hora de você aparecer! Alguns dos espectros do sinestro ainda estão andando por aqui, arrancando todas as penas de mim! Quero dizer, Mimí! Mimí! É, ela é uma amiga minha! Que foi assim, até coriçada pelos landernos e... Que que foi? Peraí! Vendo o julgamento e mais o espancamento! N-n-não se preocupe, Mimí! Vamos dar um jeito nessas criaturas! N-não se preocupe, Mimí! N-não se preocupe, Mimí! Desprestível! O que é isso? É assim que se faz! Aquelas manifestações dos meus medos mais profundos pensarão duas vezes antes de se manifestarem. Ah, a mimí! É, eu vou contar pra aquela covarde as notícias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí? A CIDADE NO BRASIL Alguém precisa por um fim a essa injustiça! De preferência, alguém que não seca a injustiça. Aquele canalha traiçoeira do sinestro está controlando a mente dos cidadãos de Kward, forçando eles a cavar procurando... Barras, eu acho. Eu não estava prestando atenção, mas olha, eles estão cavando contra a vontade deles e acho que dá para concordar que isso não é certo. Vai reunir aquelas pobres almas para que possamos limpar os cérebros delas da influência do sinestro. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. De quantos mineradores ele precisa para cavar uma barra? Isso parece o início de uma piada ruim, não é não? Tchau. 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 mais científico pra cuidar deles depois. Se forre! Se forre! Se forre! Se forre! Se forre! Se forre! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.